Opa Diego aqui começando mais um vídeo pro canal Jitsu Class Vamos lá, o que eu vou fazer nesse vídeo hoje? Alguns avisos e aí eu vou entrar no conteúdo Bom, primeiro aviso Se você ainda não me segue no Instagram, segue lá Essa semana eu postei uns vídeos bem maneiros lá Sobre levantar da técnica pra iniciante Então se você é um iniciante ou até se você já treina E ainda não sabe fazer de maneira correta os movimentos que eu ensinei lá Se você não tem fluência no quadril ainda Não tá conseguindo fazer o joguinho bem solto Os vídeos que tem lá é pra você Mas, como eu sei que muita gente não tem Instagram E muita gente ainda não me segue lá Eu peguei os mesmos vídeos e coloquei tudo nesse vídeo Que eu vou postar hoje aqui pra você Beleza? Então assista o vídeo até o final O vídeo tá separado em quatro partes Então você vai ver algumas partes aí Vai ter inglês e português Acabou, já entrou outro vídeo Vai ser a sequência toda que eu fiz no Instagram Eu vou colocar tudo nesse mesmo vídeo Por que inglês e português? Porque eu tô aqui nos Estados Unidos Eu tenho muitos alunos que estão assistindo Que estão engajando no meu Instagram E também estão assistindo o canal do YouTube Então eu tenho que também dar um foco aí pra eles Postar algumas coisinhas que eles entendam E pra você aí também que é inscrito no canal Começar a se habituar com a língua inglesa Beleza? Outra informação Criei um canal no Telegram Por que Telegram, Diego? Bom, já expliquei também lá no... Pra galera que já baixou meu ebook Mandei um e-mail explicando O Telegram tem uma entregabilidade melhor Pra mim Que o YouTube E que o próprio Instagram Entendeu? Então o que eu vou fazer? Toda vez que eu postar alguma coisa Vou postar lá no Telegram Se eu postar um vídeo no YouTube Vou postar no Telegram Se eu postar um vídeo no Instagram Também vou postar lá no Telegram Então vou estar sempre mantendo você informado Das novas atualizações aí do canal Da minha vida, enfim E vou mandar muita coisa boa Lá por ser um aplicativo Que a gente pode ter um contato melhor Vou estar mandando áudio Vou estar mandando vídeos por lá Vídeos que talvez eu não poste aqui No YouTube nem no Instagram Vou estar mandando lá Vou estar mandando textos lá Sobre várias informações Sobre dicas e outras coisas Então se ainda não segue lá Aqui na descrição Vai estar o link pra ir direto Pro meu canal do Telegram Beleza? Então demais é isso Como eu falei Tô voltando pro canal Tá fraco de views Tá demais Eu sei que tá fraco O YouTube tá meio complicado Pra quem não tava postando vídeo com frequência Como eu, né? Que tava parado muito tempo Mas aos poucos A gente vai conseguindo recuperar aí Conseguir um engajamento com você novamente E é isso aí Vamos que vamos Assista aí todos os vídeos Os vídeos ficaram bem maneiros Tive uma repercussão muito boa lá no Instagram Muita gente veio falar comigo por causa dos vídeos E espero que você goste Vamos que vamos Oss Aqui é a primeira aulinha Pra quem tá conversando aí no Jiu Jitsu Esse movimento que eu vou ensinar pra você agora É um movimento de extrema importância Então se você não aprender esse movimento Você vai ter muitas dificuldades com algumas posições Perfeito? E é um movimento que você vai usar Tanto no Jiu Jitsu esportivo No treino Dentro da academia E fazendo exposições Quanto na sua vida Fora da academia No caso da defesa pessoal Beleza? Então vamos lá pra aulinha aqui Vai ser uma aulinha bem rápida Bem dinâmica E espero que você aprenda Vamos lá Primeira coisa que você tem que aprender aqui É fazer a levantada técnica É muito importante você saber Fazer a levantada técnica Pois Se você não souber fazer Você vai ter muita dificuldade Em alguns movimentos Em algumas posições Primeira coisa Mão direita no chão Segunda coisa Perna esquerda no chão Essa aqui vai ser as minhas duas bases Tá? Eu preciso dessas bases Pra poder levantar Então se eu não tiver essas bases Eu vou cair E muitas das vezes As pessoas quando querem subir Fazer algum movimento Elas fazem esse esforço físico aqui Apoia pra frente E dentro do Jiu Jitsu Isso não é muito bom Por quê? Porque você precisa de velocidade Pra poder fazer certas coisas Certos ataques E se você não tiver essa velocidade Você vai ficar pra trás E você não vai conseguir executar os movimentos Perfeito? Então vamos lá Mão direita no chão Perna esquerda no chão Minhas duas bases ok Vamos fazer aqui Uma espludinha Como se fosse uma defesa pessoal E a perna direita Você vai esticar Perna direita esticar O que eu vou fazer agora? Eu vou esticar a perna direita lá atrás Não vou mexer Nem a perna esquerda E nem a minha mão direita Vou só esticar A perna direita lá atrás Fazendo esse tripé Beleza? Esse é o meu tripé Agora eu tenho condição de levantar Perfeito? Mas Um detalhe muito importante Que toda vez que você for levantar Você não pode Abaixar a cabeça E olhar pro chão Se você olhar pro chão Na defesa pessoal Se tiver alguém vindo na sua direção Vai atacar você Se você olhar pro chão Na hora que você estiver fazendo Um movimento De guarda X Por exemplo Tem um movimento que você vai aprender Mais pra frente Você vai levantar E vai perder a perna do seu adversário Beleza? Então vamos fazer aqui Só o basicão Mão direita no chão Perna esquerda no chão Fez a base Subiu Postura reta Prontou Esse é o treino Pra poder ficar bem rápido Voltou Sentou de novo Subiu Postura reta Andou Voltou Mão no chão Pé no chão Estica Subiu Postura reta Voltou Sempre ó Repara que eu sempre tô mexendo aqui Da forma como é o movimento numa luta Porque daqui ó Nesse ângulo que eu tenho aqui Fica mais fácil eu atacar uma guarda aqui ó Fazer uma guarda Chamar meu aniversário pra guarda Beleza? Então é por isso que eu já faço Treino Pensando No movimento da luta Beleza? Então de novo Pá caminha Mão direita Perna esquerda Subiu Perna lá atrás É bom Movimento também Quando é depois a guarda Base Postura de luta Chamou pra guarda É isso? Então essa é a primeira aulinha aí do Instagram Falei no canal do YouTube Que eu ia postar Agora muito conteúdo no Instagram Então Essa é a primeira aulinha aí Vamos lá? O último vídeo de levantada técnica Esse aqui é um complemento Do primeiro vídeo que eu gravei Então se você não assistiu o primeiro Dá uma verificada aí no Instagram Que tem o primeiro vídeo Só ensinando a levantada técnica Esse agora aqui é um complemento A gente vai fazer um exercício Usando a levantada técnica Que vai ajudar muito O seu treino de guarda aí principalmente Beleza? Então assista até o final E no final eu vou fazer um desafio Pra você aí Esse vídeo vai ser Em português A primeira parte E eu vou tentar gravar a segunda parte Em inglês Porque alguns alunos me pediram Pra gravar alguma coisa em inglês Beleza? Então vamos lá E é isso aí Então é o seguinte Primeira coisa que a gente vai fazer Primeira parte Da levantada técnica Normal Tá? Coloquei a mão no chão Vou subir no primeiro Vou esticar a perna E o primeiro exercício Vai ser só isso aqui Colocar a mão esquerda no chão Estiquei a perna Mão esquerda no chão Beleza? Essa é a primeira etapa Segunda etapa Pra aprender um exercício fácil Levantou Mão no chão Troquei a perna Só isso De novo Levantou Mão no chão Troquei a perna Já sabe fazer isso aí? Vamos acelerar agora Levantou Um Dois Três Perfeito? Repetição 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 Agora a gente vai só trocar a base É o mesmo exercício Porém trocando a base Que é isso aqui Comecei Um Troquei a base Dois Troquei a base Três Troquei a base O mesmo exercício Só de uma maneira Diferente Agora trocando a base Esse exercício aí Vai ajudar muito A sua reposição de guarda Quando você estiver treinando Parece difícil? É um pouquinho Mas se você treinar aí direto Vai ficar aquela parada de memória muscular Quanto mais você faz Mais fácil fica Mais simples fica Então é esse o objetivo É você treinar Treinar Repetir Repetir Que vai ficar bem Fácil de fazer Beleza? Então espero que tenham entendido aí a posição E agora eu vou tentar Gravar a segunda parte em inglês Então galera O primeiro vídeo Eu fiz a stand-up technique Nós aprendemos como fazer a stand-up technique E agora eu vou mostrar como fazer o próximo exercício Ok? Vamos fazer a stand-up technique Com uma posição diferente Como assim O primeiro Nós fizemos assim Primeiro Na minha direita Na minha esquerda 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 O que eu tenho que fazer É eu tenho que Estreção E as leituras E o terceiro No meu Grave Eد E colar Na minha esquerda Na minha esquerda Na minha esquerda E como assim Colar Colar Esse é o primeiro exercício É o primeiro exercício Que eu tenho que praticar Mais uma vez Aqui aqui Estreção E colar P 내� da minha esquerda Então Quando você conhece Essa skillula É para você aprender O próximo O próximo Então Seu Hão Hão E Estreção A Lá Lá Ensa E Seu Dão E Uma vez mais, stretchar o seu lado de trás, postar o seu dedo no mat, e agora postar o seu outro lado de dentro. Então, vamos fazer um pouco mais rápido para ver como funciona em uma situação real. Uma vez mais, um, dois, três. Um, dois, três. Ok? É muito simples, quando você começa a fazer isso todo o tempo, vai ser fácil para você aprender e colocar isso em sua mente. Ok? Então, o que vamos fazer? Vamos fazer a mesma posição, mas mudando a base. Como assim. Estamos aqui, estamos aqui, aqui o mesmo jeito. Stretchar o lado de trás, switch. E agora, mudando a base. E agora vamos para o outro lado, fazendo o mesmo exercício. Mudando a base. O outro lado, mudando a base. E continue doing this for, like, 10 times, 11 times. Ok? Então, é um bom exercício para você, para você que está estudando Jiu-Jitsu, e você não sabe como usar seu corpo para defender você. Você não sabe como usar seu corpo para fazer posições, ok? Se você aprender isso, vai ser ótimo para você aprender como retenir o guarda, como recuperar o guarda, e como fazer um bom guarda, ok? Então, isso é uma coisa básica que você tem que aprender, e eu espero que você tenha gostado disso. Muito obrigada. Até a próxima aula. Bom, galera, então vamos lá. Vamos fazer mais um vídeo aqui, o terceiro da série para iniciantes. E esse vídeo, a gente vai fazer o seguinte. A gente fez a levantada técnica, e a gente fez a levantada técnica trocando de direção. Agora, o que a gente vai fazer na prática aqui? Presta atenção aí. A gente vai fazer aqui. Deitado. Fazer a levantada técnica. Girar aqui para o outro lado, fazendo a guarda. Perfeito? Novamente aqui. Vou começar deitado, fazendo o guarda aqui. Vou subir, apoiar o cotovelo no chão, fazer o giro e deitar para o outro lado. Repara que, se eu começar aqui, eu tenho que terminar lá. Esse é o exercício. Então, vamos lá de novo. Subiu, cotovelo no chão, perna para dentro, deitou, fazendo o guarda. Perfeito? Então, esse é o próximo exercício que vamos fazer na prática aqui agora. Subiu, um, subiu, dois, subiu, três. Esse é um perfeito exercício para você trabalhar o seu quadril, a sua consciência corporal, entendeu? E trabalhar a sua guarda. Agora, vamos fazer em inglês. Então, vamos continuar na aula sobre a técnica de levantada. Na primeira parte, fizemos apenas a técnica de levantada. E na outra parte, fizemos a técnica de levantada, mudando as direções. Ok? Mas agora, o que vamos fazer? Vamos usar o mesmo conceito. Eu vou começar aqui, lá de baixo, fazendo o guarda aqui, ok? Esse é o meu guarda. E agora, eu só tenho que sentar, postar o meu elbow no mat, postar o meu elbow no mat, e switchar o meu base, lá de baixo. Ok? Sempre, quando você está lá de baixo, você tem que colocar o base. Você tem que usar o guarda aqui para defendê-se. Ok? Mais uma vez. Aqui, lá de baixo, guarda. Aqui, switch, guarda. Aqui é o meu base, aqui é o meu guarda. Vamos fazer isso agora em uma verdadeira situação. Go! Fast! Drill! 1, 2, 3, 4. Ok? É um bom exercício que vai melhorar o seu corpo, o seu movimento, o seu braço, e depois você vai fazer um bom guarda quando você começa a fazer esse tipo de exercício. Ok? Muito obrigado! Até a próxima aula! Vamos aqui para mais um, a continuação da aula passada. Agora a gente vai fazer aqui com o parceiro, Ed. Ei Ed, como vai? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui a posição, é bem simples. Vai começar aqui ó, deitadão, fazendo o guarda. O meu adversário vai passar, beleza? Vamos supor que a gente não consegue mais defender aqui da forma normal saindo quadril. O que a gente vai fazer? Ele passou, eu vou abraçar, deitar, fazendo guarda de novo. Ele passou, fazendo guarda de novo. Fazendo guarda de novo. Fazendo guarda de novo. Esse é o exercício para treinar com o parceiro. Tá? Você pode fazer o mesmo movimento. Passou, ó, subiu, abraçou a perna e vai para cima. Beleza? O importante aqui não é como você vai finalizar a posição e sim como você vai fazer o primeiro movimento, a primeira coisa que você vai pensar na hora de fazer a sua defesa, perfeito? Pode só chamar para guarda de novo, pode subir abraçando a perna, pode fazer outras coisas também, beleza? Então essa aí foi a continuação fazendo agora com o parceiro de treino, beleza? É isso aí. Vamos fazer a mesma coisa aqui, ok? Mas agora eu vou usar meu parceiro aqui, Eddy. Então, o que vamos fazer? Vamos fazer a mesma situação que fizemos antes, mas agora vamos usar o parceiro para ver como funciona em uma situação real, ok? Portanto, meu parceiro aqui vai tentar apasar meu parceiro. Quando ele está apasando meu parceiro, ele tem que sítio de baixo. Se eu ficar com meu parceiro, ele vai apasando meu parceiro para eu apasar meu parceiro, ok? Então, porque as soon as ele apasar meu parceiro, eu sítio de baixo, eu fico. O mesmo que é aqui. Se você apasar esse parceiro? Passam, 4, 1, Passam, 2, Passam, 3, ok? Great exercices to improve your body, or you can tap, you pass, you get up, hug his leg, you pass, you get up and hug his leg, you pass, you get up and hug his leg. Ok, I just show you two options, how can you use this kind of situation, how can you use all the exercises that we did before, ok? So we need step by step to improve your body, and now, real situation with your partner at the academy, ok? So thank you so much for watching this video, I hope you have enjoyed. Valeu!